Quando se trata do estilo Xuxa, encontramos facilmente um vasto arquivo na memória de todo mundo. Shortinhos bem curtinho, uma blusa que parecia meio de soldadinho, assim como as franjinhas aqui na ombreira, né? E uma bota branca de cano longo. Eram shorts, né? Enfim, um pouco colados, blusinha, magra, linda, como sempre. Xuxa não era só adorada na TV, mas muito copiada pelos fãs. Já brincou de Xuxa? Você já se fantasiou? Ah, toda menina, né? De bota branca na frente do espelho. Ela adorava. Gostava que puderam vir aquela nave dela lá. Amava. Na década de 80, ela apareceu de pernas de fora, bota alta e chuquinhas no cabelo. Marcas registradas da loira. E viva a festa da Xuxa! Um figurino colorido, cheio de adereços, Xuxa era diferente de tudo. Um estilo próprio e inconfundível. Os anos 80, foi uma década exagerada. Era o deon, colorido, as roupas de aeróbica, a lycra que foi pra rua, saiu da academia e foi pra rua, a ombreira. Eu acho que tem muito disso no personagem da Xuxa. E ela transformou isso, acho que ela soube brincar, fazendo essa mistura dos anos 80, com um pouquinho dessa coisa do personagem heroína. O público foi crescendo e Xuxa acompanhou a mudança dos baixinhos, que se transformaram em adolescentes. Ela usava umas roupas mais streetwear, calça largona, com tênis, cinto, até usando cueca mesmo, com o elástico da cueca aparecendo, top. E aí ela dançava, street dance. Então eu acho que ela sempre soube brincar no figurino dos programas dela. E quando a gente passou a acompanhar mais a vida pessoal dela, ela soube sim amadurecer. Algumas décadas depois, Xuxa aparece com peças mais básicas, sem nunca deixar a elegância de lado. Diferentemente das roupas chamativas, cheias de detalhes, Xuxa aparece agora com um visual mais sóbrio, moderno. E o Ricardo Almeida é um dos estilistas que passou a fazer parte do guarda-roupa dela. Ricardo, explica pra gente que visual é esse que a Xuxa anda exibindo ultimamente. Então, eu acredito, como hoje ela é uma executiva, tem que estar preparada pra ir, às vezes é um monte de negócio, às vezes a noite pega, tem já lazer, sai com o namorado, com o Juno, sai com os amigos. Então ela acabou hoje optando pra ter uma roupa que possa resolver o problema pra todas as situações. Tudo bem versátil e prático. O que eu acho que ela viu, que a gente, com poucas peças que você acaba mudando, elas se coordenam entre elas, e acabam dando uma cara nova, moderna, e que consegue estar bem em qualquer situação. Prático, é um visual prático, né? Mais prático. Os estilos mudam, novos ares, novo programa. O que não muda é a admiração dos fãs. O que não muda é a admiração dos fãs. Legenda Adriana Zanotto